Música A decisão foi entre Jaqueta Gás Mineiro Automóveis e Arlapol Autobês. O primeiro gol do jogo. A Mauri acertando a bomba. 1 a 0 Jaqueta Gás. Rodrigo empata com um golaço para o Arlapol. 1 a 1. A Mauri coloca na frente o Jaqueta Gás de novo. 2 a 1. Neilara cobrando falta sem barreira. 3 a 1 Jaqueta Gás. No cruzamento o Peixe desvia. Diminui 3 a 2. Arlapol Autobês. Peixe uma bomba. Tudo igual. 3 a 3. Marquinho Balão coloca o Jaqueta Gás na frente. 4 a 3. E o gol da vitória de Cícero. Pegando no sem pulo. Final. Jaqueta Gás campeão 5. Arlapol 3. Arlapol 6. Música 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 Legenda Adriana Zanotto